Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje aqui eu vou te mostrar como você pode aprender inglês em casa. Eu aprendi inglês sozinha e eu já cheguei nos Estados Unidos bem fluente, então assim, é possível. Então as dicas vão ser bem variadas, eu acho que provavelmente pelo menos uma dica vai se encaixar no estilo de vida de quase todo mundo. Então vem comigo que eu vou te ajudar. A primeira dica, e que pra mim é a mais essencial, é traga o inglês pro seu dia-a-dia. Troque o idioma do seu celular pro inglês, assista filmes e séries sem legenda ou com legenda em inglês. Se for alguma série que você já conhece e gosta muito, reveja com a legenda, porque você já vai conhecer a história, vai ficar um pouco mais fácil. Se você gosta de ler livros em inglês, ajudam muito, não mais se é uma história que você já gosta, tipo, vai comprar o terceiro livro de uma saga, compra em inglês, pra poder forçar o seu cérebro a pensar em inglês. E por mais que você ache, ah, Verônica, não vai mudar nada, vai. Séries, pra ser muito sincera, foram, nossa, acho que 90% do meu listening, né, da minha habilidade de ouvir e entender. Então é a dica, sério. Ainda mais morando no Brasil, que você não vai ter como ouvir inglês o dia inteiro, a forma que você tem são séries e filmes. A minha segunda dica, que eu... Quatro, não. A minha segunda dica é baixar os aplicativos. Existem vários, eu acho o Duolingo muito interessante pra vocabulário, eu não acho que ele é bom pra gramática, eu não acho que ele te ajuda com speaking, eu não acho que ele te ajuda muito com listening, mas pra vocabulário ele é muito bom e você sente que é um joguinho, né, então é bem gostoso de você passar um tempinho ali no aplicativo. E a terceira dica, ainda nessa questão de adquirir vocabulário, ela vai soar um pouquinho como gambiarra, mas foi assim que eu adquiri muito vocabulário. Eu tinha um hobby, quando eu tinha aí meus 14, 15 anos, de traduzir músicas do português pro inglês. Eu sei que existe tradução nos sites, eu sei que você consegue achar, sei lá, letras de música lado a lado, português e inglês, eu sei disso. Mas eu ia palavra por palavra, traduzia pro inglês. Ficava gramaticamente certo? Não, porque na época eu não manjava nada de gramática. Mas eu adquiri muito vocabulário assim, porque eu tinha que traduzir palavras que, sei lá, às vezes eu não usaria no dia a dia, sabe? Porque num curso de inglês a professora nem ia se ligar de mim a ensinar porque não é de dia a dia. Então isso me ajudou muito, 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 muito. A minha quarta dica são cursos online que hoje em dia você não precisa sair de casa pra poder estudar inglês. E eu indico muito o curso Grammar with Anna, o link tá aqui no bloco de informação, é um curso super acessível, tanto por ser online como em questão de preço. Ele é bem barato, ele parcela em 12 vezes e ele é um curso online, então você também vai ter aula com ela a cada módulo. Ele tem um módulo só te preparando pra testes como TOEFL, IELTS e ele é pra você que já tem um conhecimento ou pra você que tá começando do zero. Se você seguir direitinho o que ela montou, tipo, o jeito que ela montou, você consegue terminar ele em 4 meses. Muito legal, até porque na minha época realmente não tinha essas facilidades, então eu tive que me girar, mas surpreendi com o link aqui no bloco de informação, vai lá conferir ou então indica aí pro seu amigo que tá querendo aprender inglês. Mas é isso, se você já fala inglês, tô de boa e quer ser au pair, tem um curso também de inglês pra au pairs aqui no bloco de informação, então fica aí minhas dicas pra vocês. E a quinta dica, cara, é uma mão sóbria, então se você põe duas, duplica o número. A minha quinta dica é praticar. Gente, com todo respeito a você que fez 8 anos de cultura inglesa ou, sei lá, 7 anos de CCAA, nenhum curso te dá fluência se você não praticar. Não adianta você ir lá, tá, fez a aula, fez o dever que a professora pediu, fechou, enfim, não pensa mais nisso. Não tem como. Se você não pratica, qualquer coisa que você escuta ou lê ou faz uma prova, vai embora. Uma prova disso é que você com certeza não lembra de tudo que você estudou na matéria que você mais odeia na escola. Por quê? Porque você não tá pondo em prática, você não tá, você não gosta, né, então você não tem interesse de ir pra frente. Por exemplo, eu odiava química. Estudei, fiz a prova, passei, legal, não pergunta nada. Nada, porque eu não vou também falar quase nada. E o inglês vai pelo mesmo pensamento. Se você faz a aula aí, tá investindo e tal, tantos anos e você não pratica, ou você não assiste uma série, ou você tá preso na legenda em português, ou você, sabe, se você não coloca em prática de alguma forma, seja ela qual for a que for melhor pra você, você não vai ficar fluente. Você vai ter aquele básico pra sempre, mas fluência mesmo só vem com prática. Então você consegue praticar o vocabulário com Duolingo, você consegue praticar... O que que eu falei? O listening. Você consegue praticar o listening com filmes, mas existe ainda a necessidade de você falar. E aí tem vários sites que você consegue falar com nativos, tem o Italki, tem o Cambly, enfim, tem uma rancor hoje em dia que você consegue falar com nativos. Então você pratica o speaking e você acaba também praticando o listening, né, que vocês estão conversando, então você tá escutando. Sabe, se você tem algum amigo que também quer dar uma fiada no inglês, faz um grupo no WhatsApp, cara, digita. Hoje em dia com a tecnologia tem tantas formas de você aprender inglês, sabe? Mas realmente, se você não pratica, pode ser o curso mais caro do mundo, não vai te levar à fluência. Se você vai aprender, né, pró-osmose, você vai ter aí seu nível básico, mas se você não praticar, não tem como. Mas é isso, eu espero que alguma dessas dicas sirva pra você. Se você tá gostando dos vídeos, clica aqui no... inscreva-se no canal, ativa o sininho, porque esse mês tá tendo vídeo todo santo dia. E me segue no Instagram, porque eu tô sempre lá também mostrando minha vida, dando um espetáculo, falando, né, sei lá, de tudo. E é isso. Vai assistir outro vídeo no canal, um beijo e até a próxima.